Música 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 Mais uma exclusiva Da sequência mais pedra E mais comissada do planeta Fridão musical Música 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 Fridão musical A sequência mais pedra E mais comissada do planeta Música 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 Tchau, tchau. 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 E a música é exclusiva de todos os patrocinadores E a música é exclusiva de todos os patrocinadores É o meu chico e meu Deus Alô, Taylor! Charges, low! Charges, low! O braço é do Cegado, Taylor! Alô, Taylor! É um condicionado É um fã de família, né? Charges, low! Charges, low! É um condicionado É um condicionado É um condicionado É um condicionado Alô, Taylor! E ele vai aqui, vai! A súa da águia, nega, na área A súa do Arena Show! É um condicionado É um condicionado É um condicionado O que é isso? O que é isso?